No intervalo do Maracanã, era uma nojeira, cara. Agora, o que tem... Engraçado as respostas dos dois, porque o Perrô, no Maracanã Novo, surgiu e criou uma situação que hoje até a televisão copia, né? Que é a Flá Moreta, né, Perrô? É. É verdade. Porque são do Perrô. O Perrô é o primeiro cara que chega ali na galera e conversa com a galera. Exatamente. Não foi? A aventura do mundo da jornada. Os peitinhos da Moreta gostavam de você, Perrô? Eu acho que sim, porque... Dava show de improviso. Dava show. Eu chegava, foi uma vez por acaso, estamos aqui na Flá Moreta, com a torcida do Flamengo. Do nível da minha barriga, só levantar a mão e o microfone alcançado. Você, o que você acha? Que você, sua opinião. Aí comecei a fazer enquetes ali, pesquisas. E sabe, aquilo ia... Cada dia eu inventava uma diferença. Muito legal. Depois o Eric Faria copiou isso na TV Globo. Esse dia eu estava vendo televisão, cara. Estamos aqui na Flá Moreta, vamos ouvir o polvo na Flá Moreta. É tão ruim quando isso acontece, né, cara? Eu coloquei, por exemplo, música, samba, na abertura da jornada. Pô, o que me criticaram na redação, na época, cara. Esse babaca. Eu não era mentista. Porque eu vinha do FM, deixava aquilo... Pô, os caras, como eu não tinha conteúdo, tá entendendo? É, tem isso. Porque eu vinha do musical, vem esse babaca com esse negócio de cruza que eu tô na área, mandando sapato, não sei o que, cheio de gracinha. E a gente aqui falando sério, porra. Aí vem esse cara de brincadeira, agora se esbou de botar música também. Entendeu? Aí tem... Com o próximo passo. É. Então, babaca. E hoje eu fico vendo os caras fazendo um programa de esporte com samba, com não sei o que. Falaram, ah, fulaninha. É, que bonitinho, né, cara? É isso. Você curtiu um grande corte aqui do nosso programa, do nosso vídeo. E eu peço mais uma vez pra você fazer o seguinte. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda muito.